Pão de Cenoura Pão de Cenoura Pão de Cenoura Pão de Cenoura O sal O leite em pó E o fermento Vamos bater na primeira velocidade por 2 minutos Agora vamos adicionar o restante dos ingredientes Margarina As cenouras batidas no liquidificador Com a parte da água Vamos passar para a segunda velocidade Vamos bater a massa até que se forme uma massa lisa e homogênea Acrescentando o restante da água Após o preparo da massa, dividi a massa em pedaços de 70 gramas Agora vou a modelagem dos pães Vamos continuar a modelagem E arrumar em assadeira previamente untada com margarina Se a quantidade dos pães for maior, você pode utilizar a modeladora No ponto 3 Agora vou misturar os ingredientes Para pincelar A água e o óleo Junto a gema Vamos misturar bem Pincelar sobre os pães Após pincelarmos Vou levar ao armário fechado Até que triplique de volume Após o seu crescimento Vamos levar os pães ao forno com as seguintes temperaturas Em forno tipo lastro 180 graus Em forno tipo turbo 150 graus Com o tempo de 15 a 20 minutos Aqui estão os pães finalizados Foi um prazer enorme estar passando esta receita para vocês E até a próxima E até a próxima Tchau E até a próxima